É tão lindo ver a trajetória, as dificuldades, os momentos marcantes que os participantes passaram aqui na tenda e nós também, né? Verdade! Então vamos ver mais momentos pra gente guardar no coração? Vamos! Oi, filha. Você sabe o quanto eu te amo e o quanto orgulho eu sinto de você. Falar do nosso começo, né, filha? Passa um filme. Quanta coisa que a gente fez juntas, né? Você é uma pessoa, assim, guerreira, perfeccionista, determinada. Eu lembro quando você trabalhava em três lugares ao mesmo tempo. No laboratório, no restaurante e fazendo as tuas encomendas, que muitas vezes passava a noite em claro pra poder entregá-las. Também tem um coração, gente, que vocês não imaginam. Ela ama o próximo. E ela continua sendo aquela mesma pessoa desde o início. A gente tá passando aqui pra dizer que você é uma pessoa maravilhosa, você tem um coração incrível. Queremos que você saiba que em todos os momentos nós torcemos por você. Hoje, quando eu vejo o brilho no teu olhar, o brilho que tem o teu sorriso, quando você faz uma receita, faz um bolo, enche o meu coração de emoção. Por isso, minha filha, você merece estar aí. Eu te amo muito e estou com muitas saudades. Hoje, por causa do isolamento, a gente não tá se vendo, né? Dá uma saudade. Mas mesmo de longe, dizer que a gente te ama muito. Muito mesmo, viu? Mas isso vai passar. E a gente vai poder matar todas as saudades. Eu te amo muito. Beijos. Eu te amo e um beijo. Beijo! Tchau! Eu te amo muito, filha. Um coraçãozinho enorme pra você, meu amor. Obrigada por essa surpresa. Obrigada por, de alguma forma, fazer a gente matar a saudade. Os meus pais são o meu porto seguro. Tudo, tudo, tudo pra mim. Minha madrinha, que eu sempre falo, que me inspirou na confeitaria, que eu via quando eu era pequenininha, ela fazendo bolos. Meus primos que estão na Itália, que faz anos que eu não vejo. A minha prima, que tá grávida. A Helena, todos, todos. Eu só tô aqui hoje porque eu tenho essas pessoas maravilhosas na minha vida. Deus me abençoa muito com a família que eu tenho. Estar no Bake Off é um grande sonho pra nós. Aqui é mágico. Não é apenas um programa de televisão. E eu acho que se a gente consegue passar essa doçura pra quem tá nos assistindo em casa, é porque aqui existe muita doçura, muita parceria. A gente realmente é uma família e eu sou muito, muito grata. Eu amo muito vocês.